DJ Mateuzinho Taca nessa vagabonda taca esse cara Se ela cansar de ser taca a buceta Manda essa PCM Taca DJ Mateuzinho E de Matosim 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 O DJ do baile vai te cartocar Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra E de Matosim Porra, 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 porra E de Matosim Manda essa puta Vicente, tá caboceta Manda essa puta Vicente, tá caboceta Manda essa puta Vicente, tá caboceta DJ Mateuzinho 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 Manda essa puta Vicente, tá caboceta Manda essa puta Vicente, tá caboceta DJ Mateuzinho DJ Mateuzinho DJ Mateuzinho DJ Mateuzinho O DJ do baile vai te catocar, vou te porrar, porra, 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 vou te porrar, porra DJ Bateuzinho